E as novinhas estão descontroladas Toda festinha tem que sentar na vara E as novinhas estão descontroladas Toda festinha tem que sentar na vara Que ela bebe, fica louca, dá um estrago, uma mamada Que ela bebe, fica louca, dá um estrago, uma mamada Oi, ela desce, sobe sem parar Oi, ela desce, sobe sem parar E começa a bolar, já tá doidinha pra fumar E começa a bolar, tá doidinha pra fumar Que espetacular, essa novinha Que espetacular, essa novinha DJ Ruiz, ela é bólico, a L, ela quica DJ Ruiz, ela é bólico, a L, ela, ela, ela quica A brisa já bateu, ela enlouqueceu A brisa já bateu, ela enlouqueceu Mamou o bonde inteiro e não se arrependeu Mamou o bonde inteiro e não se arrependeu E já no outro dia não lembrava de mais nada Chegou na escola e o bonde da molecada Na hora se lembrou, não se apavorou Na hora se lembrou, não se apavorou A novinha é treinada, o bonde se apaixonou A novinha é treinada, o bonde se apaixonou E as novinhas estão descontroladas Toda festinha tem que sentar na vara Que ela bebe, fica louca, dá um estrago, uma mamada Que ela bebe, fica louca, dá um estrago, uma mamada E as novinhas estão descontroladas Toda festinha tem que sentar na vara